Hoje vamos conhecer, um pouco melhor, Avelino Ferreira, de apenas 27 anos, natural da freguesia de Fridão, Amarante. Este jovem amarantino começa a desenhar um futuro promissor como treinador de futebol, com passos seguros, apostando na formação ao mais alto nível. Avelino Ferreira explicou-nos como começou a sua paixão pelo treino. A minha paixão pelo treino nasceu depois de eu ser atleta do Amarante, frequentei os infantis até à equipa de juniors. Depois saí da equipa de juniors e obtive uma licenciatura em desporto. Nessa altura nasceu a paixão pelo treino e dediquei-me ao máximo pelo treino, por ser treinador. E a partir desse momento foi aí que nasceu essa paixão que tanto eu gosto. Começaste pelo Dragon Force, porquê? Eu comecei pelo Dragon Force porque na altura, a licenciatura, nós tínhamos que fazer um ano de estágio e foi feito nesse clube, que é o Dragon Force, que pertence ao Futebol Clube Porto. Tive a oportunidade de fazer esse estágio nesse clube. Depois do estágio no clube recebi uma proposta do Amarante, que neste caso é o clube que eu agora represento. E a partir daí volto outra vez a iniciar uma época que é esta que agora estou a presente como treinador. A anterior foi no Sub-11? Sim, no Sub-11 também. E agora? Sim, agora continuo a ser numa equipa de Sub-11, mas para além disso faço mais no clube como treinador, não é só treinadores do Sub-11. Fizeste agora recentemente um estágio na Suíça, conta lá. Sim, eu fiz agora um estágio na Suíça de uma semana, fui observar uma equipa profissional, que é uma equipa totalmente diferente, que trabalho no clube, no Amarante, foi bom para mim porque observei a forma como trabalha essa equipa profissional e como essa existe outras, mas neste caso a equipa do Young Boys. Fiz o estágio nessa semana, depois tirei alguns apontamentos, como é óbvio, para depois no futuro me ser favorável. Estás preparado agora para fazer uma digressão pela Alemanha? Sim, eu vou agarrar essas oportunidades que um amigo meu e familiar me tem conseguido nos clubes fora do país, que é o Julio da Silva, ele trabalha com alguns clubes, então o próximo estágio que eu vou fazer vai ser numa equipa que é do Campeonato Alemão, que é o Eintracht Frankfurt, e depois dessa equipa já tenho um estágio tão bem marcado na Seleção Suíça. Que vem a Portugal? Sim, exatamente, vem agora fazer o Campeonato das Nações, vem cá jogar contra o Portugal. Também é interessante observar o trabalho das seleções? Sim, claro, isso, tudo, na minha opinião, para podermos crescer tem que ser feito com os melhores, temos que observar os melhores a trabalhar e uma equipa profissional é sempre bom para mim, não é? Qual é o teu objetivo a curto prazo? A curto prazo, a curto prazo é tornar-me melhor treinador, cada época que passa a ser melhor e no futuro ser treinador profissional, que é isso que eu sonho. E o teu maior sonho qual é? O meu maior sonho? O meu maior sonho é trabalhar numa equipa profissional, numa equipa da primeira liga, neste caso se for a falar numa equipa portuguesa, é esse o meu maior sonho, enquanto treinador. Será que temos aqui em potência um futuro José Mourinho? Não digo, isso já é elevar a um patamar muito grande, mas claro que observo o Mourinho, como observo outros treinadores que eu gosto e tiro o melhor deles e depois faço com que, como é que é de dizer, tiro o melhor deles para depois para o meu benefício mudar algumas coisas de boas que eles têm para mim. Avelino Ferreira, que mensagem mandas aos amarantinos que acompanham o futebol? Aproveito para deixar uma mensagem que é para poder, no sábado, sempre às três horas que nós jogámos os Júniors Campeonato Nacional, que pudessem apoiar a equipa, que nós agradecíamos por esse apoio e é fundamental que tenhamos muita gente a apoiar a equipa nacional. Otimista com o teu futuro? Sim, eu estou sempre otimista. Se o trabalho é bom e é com uma dedicação e esforço, estou sempre otimista.